Salve, galera da primeira série! Mais uma aula de história, então. Muita saudade de vocês sobre o tema civilização greco-romana. Hoje, então, nós vamos estar entrando num conteúdo novo sobre a civilização grega, particularmente Atenas e Esparta. Nesse contexto, então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida desses povos que influenciaram muito o mundo ocidental do qual a gente vive. Dando continuidade, então, aqui eu trouxe alguns monumentos importantes para vocês, que é de Roma e de Atenas, que são imagens caracterizadas por monumentos históricos desse momento do qual nós vamos estar estudando. Essa imagem, então, ela remete à diferença marcante entre Atenas e Esparta, que a gente vai estar conhecendo mais profundamente agora no conteúdo. aqui a imagem de Sócrates, o pensador grego, e aqui a imagem de um grande guerreiro da cidade, da cidade-estado de Esparta. A diferença marcante é principalmente essa. Os espartanos, eles viviam pré-guerra e a sociedade ateniense, ela estava mais voltada à cultura e à filosofia. Espero que vocês entendam e vamos dar continuidade na nossa aula. Nesse momento agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem, onde surgiu, né? Enquanto os espartanos descendem dos guerreiros dóricos, os atenienses são originários dos povos responsáveis pela formação da tradicional civilização cretomiscênica. Então, os espartanos descendentes dos dóricos e os atenienses são descendentes da civilização cretomiscênica, que é uma região muito marcante na civilização grega. A economia. Sob o ponto de vista econômico, os atenienses aproveitaram de sua posição geográfica, que era facilitada pelo mar para desenvolver o intenso comércio marítimo com as colônias estabelecidas no Mediterrâneo e na Ásia Menor. A necessidade do desenvolvimento comercial também esteve ligada a pouca disponibilidade de terras férteis ao longo de seus domínios. Já em Esparta, a grande disponibilidade de terras e a aversão aos estrangeiros proficiaram uma atividade agrícola autossuficiente e um comércio bastante restrito. Ou seja, o comércio era apenas para consumo próprio, não era um comércio grandioso como aqui a questão dos atenienses, que faziam comércios com outros lugares, inclusive com a Ásia. Então, aqui já mostra uma diferença econômica entre espartanos e atenienses. A política. Com a relação às instituições políticas, vemos que inicialmente essas duas cidades-estados privilegiaram o domínio da aristocracia local. Contudo, os atenienses estabeleceram uma série de reformas que dariam origem a um governo de caráter democrático. Então, daqui em Atenas nasce o conceito democrático. Em contrapartida, a Esparta tinha seu poder dividido entre dois reis. A diarquia, que tratava de assuntos militares e religiosos. Paralelamente, havia ainda a existência de duas assembleias, Jerúseia e a Ápela, onde discutiam e organizavam as leis das cidades. Aqui também mostram as diferenças entre os espartanos e os atenienses. Essa questão educacional é muito importante, principalmente em relação a comportamento social, que vai influenciar muito na sociedade, tanto de Esparta quanto de Atenas. A educação dos atenienses e espartanos era bastante diferenciada com relação aos objetivos que cada uma delas buscava. Os espartanos viam na educação uma importante etapa para que o cidadão interiorizasse os valores militaristas e contava com o rigoroso treinamento físico dos jovens. Inclusive, os jovens, a partir dos sete anos, já começavam a treinar para ser grandes guerreiros. Embora os atenienses procurassem realizar um equilíbrio entre o corpo e a mente de cada indivíduo. Em Atenas, a educação era um privilégio destinado àqueles que possuíam condições para pagar pelos serviços de um preceptor. No caso aqui, a gente vai lembrar aqui dos sofistas, mas também de outras pessoas que ajudavam na questão educacional, porque aqui já existia as escolas na Grécia Antiga, os liceus, um exemplo disso. Então, aqui também mostra uma diferença marcante entre atenienses e espartanos. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre Esparta. Nessa imagem, a gente já entende que a educação deles era voltada para o campo da guerra, ou seja, para serem grandes guerreiros. Inclusive, tem um filme muito marcante dos espartanos, que é Os 300, acredito que todos vocês já tenham ouvido isso falar, ou até mesmo já assistiu, que mostra o comportamento desses homens espartanos. Havia uma característica bem marcante no mundo espartano, que era o papel das mulheres, diferente do que acontecia em Atenas. Com relação ao papel ocupado pelas mulheres, observamos também outra interessante diferenciação entre os espartanos e atenienses. Em Esparta, sendo as mulheres responsáveis por gerar indivíduos preparados para o combate, essas possuíam uma rigorosa educação e tomavam a frente em questões domésticas e participavam das assembleias. Já os atenienses acreditavam que uma mulher não devia se intrometer no mundo masculino, ficando a ela reservada as atividades ligadas ao lar. Olha aqui uma diferença muito marcante entre as mulheres de Atenas e as mulheres espartanas. As mulheres de Atenas, elas eram condicionadas apenas a cuidar da família, elas não podiam intrometer em questões masculinas, elas não participavam de nada relacionado ao público, ao contrário das mulheres espartanas, que eram preparadas com uma educação rigorosa e também estavam à frente de grandes assembleias, até mesmo de cargos políticos dentro de Esparta. A polis grega, que é a grande cidade-estado, que são essas duas, no caso, Esparta e Atenas, nesse momento, as mais importantes, definidas como uma comunidade política independente. O que é isso? Elas não precisavam de outros lugares para se desenvolver. A mais importante é essa, formava essa grande elade, que continham alguns elementos comuns, entre elas a Ágora, que eram as grandes praças centrais, onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política da polis. e a Acrópole, cidade alta, onde eram construídos templos e os prédios mais novos. Aqui, no caso, desse lado à direita, a grande Acrópole, e aqui a grande Praça Espartana. No contexto do mundo grego, da civilização grega, a escravidão era um contexto marcante, e ela era de grande importância para a consolidação da democracia. E, infelizmente, a mão de obra escrava garantia o funcionamento da economia, enquanto liberava os homens livres do trabalho no campo, ou em outra atividade, para dedicar-se à vida política, que era muito importante também, tanto em Atenas quanto em Esparta. Por outro lado, muitos homens livres pobres, após endividar-se com a aristocracia proprietária, eram submetidos ao trabalho escravo com o objetivo de quitar sua vida. Entenderam isso aqui? Os homens livres da própria sociedade podiam também se tornar escravos, quando eles se endividavam com essa aristocracia. Quem era essa aristocracia, no caso? Eram as pessoas ricas. As pessoas ricas, né? Desse momento grego aqui, a aristocracia. Elas tinham muito dinheiro, posses, e acabavam que esses homens livres pobres acabavam se endividando, né? Com esses aristocratas também se tornando escravos nesse momento. Então, a escravidão, ela acabou sendo um marco, né? Para a consolidação do poder, tanto de Esparta quanto em Atenas. Espero que vocês tenham entendido, né? Um pouquinho sobre a sociedade Ateniência e a sociedade Espartana. Principalmente, queridos, a diferença entre esses dois povos marcantes na civilização grega, tá? Até uma próxima aula e um abraço.